Traição, covardia, morte, o capítulo 41 fala de tudo isso, parece o script de um filme da atualidade. Ismael e seus dez companheiros conspiradores fizeram uma visita a Gedalias, aparentemente em missão de cordial reconhecimento do alto posto de Gedalias, mas na verdade com a intenção de assassiná-lo, bem como matar a todos os seus adeptos. Traiçoeiramente, Ismael, que era um líder militar nobre, mata a todos os judeus que estavam com Gedalias e também mata alguns caldeus com o propósito de fugir com os demais para os amonitas. Mas Joanã recupera os cativos e foge para o Egito. Esse Ismael era traidor, covarde, cruel e mentiroso. E é assim conhecido hoje, como um sujeito nada confiável. Amigos, como é que nós queremos ser reconhecidos daqui a dez, trinta ou cinquenta anos? Bom, isso vai depender de como nos comportamos hoje. Nossas ações explicam muito de quem nós somos. Por isso, usemos nossa vida para praticar o bem e para deixar boas impressões nas pessoas com as quais convivemos. Que nesse dia, o Pai Celestial derrame ricas bênçãos em sua vida.